Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo foi feito especialmente para as meninas que me seguem lá no Instagram e vivem pedindo tutorial de penteado. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu penteado de lado, que eu acho super rápido de fazer e dá para fazer com ele seco. Então vamos lá? Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais. Bom, no dia que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, eu deixei o meu cabelo do jeito que eu tinha acordado, justamente para vocês verem. De um lado, meu cabelo sempre fica assanhado e do outro lado ele fica comportado. A primeira coisa que eu faço é passar um reparador de pontas. Eu gosto de usar esse daí que eu mostrei, da Avon. É bem baratinho. Daí não tem muito segredo, eu vou passando no cabelo só para ele ir tirando essas pontinhas assanhadas de quando eu acordo. O meu cabelo meio que se parte sozinho. Quando eu acordo ele já está para o lado, que é como eu normalmente uso. Bom, então a primeira coisa que você faz é passar o reparador e dividir o cabelo de lado. Depois eu vou pegar uma pequena mecha e dividir ela em dois. Então, a mecha de cima eu vou passar para baixo. Meio que torcendo uma mechinha na outra. Depois, a segunda mecha que eu pego, tem que pegar a primeira parte que a gente tinha deixado cair. Dá até para ver que ele está ali meio divididinho. E aí eu vou e torço o meu cabelo de novo. Novamente, eu vou, pego outra mecha embaixo. De forma que eu pegue aquele cabelo que estava solto. E torço o cabelo. Pego mais uma mecha. E torço o cabelo. E assim eu vou fazendo. Vai descendo pela lateral da cabeça até chegar lá embaixo. Vou acelerar esse pedaço aqui para vocês. Porque a lógica é a mesma. A grande dificuldade aqui é a de realmente desembarassar o cabelo. Por sorte, nesse dia meu cabelo estava bom para tirar as mechinhas. Olha como ele vai ficando. Eu gosto de sempre segurar bem firme para as mechinhas não ficarem frouxas. Depois, quando eu chegar já na lateral do outro lado da cabeça, eu vou começar a separar as mechas do meu cabelo. Escolhendo qual mecha que vai ficar de franjinha e qual mecha que eu vou amarrar junto com o restante do cabelo. Depois é só pegar uma liguinha e amarrar. Aqui eu estou usando a liguinha de silicone. Mas eu confesso que eu não achei que ela ia aguentar. Porque o meu cabelo é muito. No fim das contas, a liguinha aguentou o dia inteiro com o cabelo amarrado sem bagunçar. E é isso. Olha como fica de um lado. Olha como fica de um lado. E como fica do outro. Ainda teve uma mechinha ali que ficou um pouco frouxa. Tem que apertar sempre. E aí, gostaram? Então deixa aqui embaixo mais sugestão de vídeo que vocês querem ver por aqui. Vou ficando por aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e seguir lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau